É um prazer estar falando com vocês da TV Mecão. A gente sai bem confiante dos trabalhos da semana. Nós conseguimos implementar algumas filosofias que a gente acha interessante das questões de força, velocidade, trabalhos físicos, mas com componentes específicos do jogo, dentro do modelo de jogo que o treinador gosta de jogar também. Muitas vezes não adianta a gente implementar um trabalho físico que não tenha ligação com o modelo de jogo do treinador. Então eu vejo que os atletas assimilaram muito bem essa filosofia de incluir os trabalhos físicos dentro do componente tático do jogo. E a gente vai muito confiante para que durante essa série D a gente consiga implementar mais ainda esses trabalhos e a gente consiga dar uma cara muito interessante para esse América aí. Hoje em dia, muitas vezes, o atleta precisa da sua capacidade física, mas voltado específico para as ações que ele faz no jogo. Então hoje em dia as ações de sprint, as acelerações, os trabalhos de alta intensidade, eles têm sido muito incluídos, porém dentro do modelo de jogo. Dentro da forma como o treinador quer que a equipe saia jogando, os atletas precisam correr mais para frente ou mais para trás. Então é isso que nós vamos incluindo na parte física para que a equipe como um todo possa evoluir. Não só no aspecto físico, como não só no aspecto técnico tático. Que a gente possa ter essa junção e dentro da série D também nós vamos ter muitas valências a se lapidar. É um campeonato longo e a gente tem que ir pontuando, mas a gente tem que chegar bem lá na fase final desse processo aí. Eu vejo que o grupo americano se adaptou muito bem aos trabalhos. A semana passada foi uma semana onde eles ficaram com um pouco mais de desgaste, as dores musculares foram um pouco maiores. Nós ainda temos um resíduo desse trabalho, porém é o que eu sempre tenho falado para o atleta. O atleta, cada semana, ele tem que se preparar para o desafio que ele vai ter. Então quando a gente tem um jogo na semana, com a semana cheia, a gente consegue trabalhar um pouco a mais. Quando nós tivermos dois, nós vamos ter que trabalhar um pouco a menos. Então esse equilíbrio vai ser a tônica para que a gente tenha sucesso nessa série D. para que a gente tenha sucesso nessa série.